Eu quero fazer um post pro Gil, que eu já ia postar agora, eu posso ler o que eu ia escrever pra ele? Pode, mas olha, não vai contar nada que eu tenho que contar pra ele, hein? Não vou, só meu endereço e minha senha do DEC. Tá bom. Gil, meu Deus, primeira coisa, o Brasil tinha nada a falar, o Brasil tá lascado, o Senhor foi você. Eu fiz uma legenda...